Ela sobe bicos e viela da minha favela, ô Isabela, ô Isabela, ô Isabela Que sobe aqui no morro e vai sentar é pros favela Que sobe aqui no morro e vai sentar é pros favela Ô Isabela, ô Isabela Fiquei sabendo aí que mostra o peitinho pra galera Fiquei sabendo aí que mostra o peitinho pra galera Fiquei sabendo aí que mostra o peitinho pra galera Ô Isabela, ô Isabela Fiquei sabendo aí que mostra o peitinho pra galera Fiquei sabendo aí que mostra o peitinho pra galera Ô Isabela, ô Isabela Fiquei sabendo aí que mostra o peitinho pra galera Fiquei sabendo aí que mostra o peitinho pra galera Aê mole, só couro em, só couro pra gostosa Esse é o meu mano de aí igual o Varenga, chefão da putaria Ela sobe bicos e viela, da minha favela Oh Isabela, oh Isabela, oh Isabela Que sobe aqui no morro e vai sentar é pros favelas Que sobe aqui no morro e vai sentar é pros favelas Oh Isabela, oh Isabela Fiquei sabendo aí que mostro feitinho pra galera Fiquei sabendo aí que mostro feitinho pra galera Fiquei sabendo aí que mostro feitinho pra galera Oh Isabela, oh Isabela Fiquei sabendo aí que mostro feitinho pra galera Fiquei sabendo aí que mostro feitinho pra galera Oh Isabela, oh Isabela Fiquei sabendo aí que mostro feitinho pra galera Fiquei sabendo aí que mostro feitinho pra galera Quando o PH chega nas no YouTube fudeu...